Eu vou ensinar vocês a fazer tags para o início dos seus vídeos do YouTube. Eu escolhi o aplicativo PixArt, aí ele vai abrir aqui para vocês verem. Depois que ele fizer a abertura, a gente vai escolher uma nova tela. Ali no mais, a gente vai clicar no mais. A gente vai escolher uma nova escolha, né? Está bem a linha abaixo, ali. A escolha de tela, a gente vai clicar ali. E vamos personalizar uma tela. Então, a gente clica em cima e vai colocar 1280x720, que é o tamanho da tag para o começo do seu vídeo do YouTube. Aí, a gente escolhe, vai na setinha rosa, clica para frente, clica na setinha branca agora e coloca editar imagem. Quando a gente coloca editar imagem, vai abrir um novo layout. Ali embaixo, a gente vai procurar ADD Foto. Vamos clicar ali, vamos escolher uma foto da nossa galeria. Então, tem que permitir, né? Para isso. Se ela estiver deitada, você vai redirecionar a imagem, vai virar, vai colocar o tamanho que você quer e na posição que você quiser. Feito isso, você vai ali em cima, tem aquele tiquezinho, você dá o tiquezinho. Aí, eu vou escolher um pincel. Eu vou escrever primeiro. Escrever aqui, vou colocar Instax Mini 25, que é o nome referente à imagem, né? Vou agora escolher uma cor. Eu posso ir em cor, que tem várias, ou eu posso ir também ali nas texturas. Escolher uma textura, se eu quiser. Aí, você pode procurar ali o que você achar melhor. Se você não gostou de nenhuma textura, você vai fazer o quê? Vai voltar para as cores. Aí, volta para as cores, escolhe a que você quer. Coloca ali no tiquezinho de novo. Redireciona agora o tamanho das letras e a forma que você quer que apareça ali. Feito isso, você dá um tique. Aí, você, eu, no caso aqui, eu vou colocar uns coisinhos com pincéis. Eu fui nos pincéis, estou escolhendo aqui o de bolinha com coloridos. Vou distribuir na parte branca, principalmente, da minha imagem, para dar um fundo ali no branco. E depois que eu finalizar com as bolinhas, eu vou escolher o de coração. Esse de coraçãozinho, também alguns coraçõezinhos. Você vai arrastando com o dedo e vai colocando na tela ali, na imagem, os coraçõezinhos. Feito isso, você vai no tique, fecha ali, põe próximo. O próximo, aí, fecha que você tiver propaganda, você fecha. Põe salvar, salvar novamente e pronto. Tags vão valorizar muito os seus vídeos no YouTube. Quando as pessoas estiverem procurando, elas vão atrás de coisas que são atrativas. Se a sua tag chama atenção, ele vai parar para assistir o seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado e façam muitas tags para os seus vídeos, tá? Fica bem legal e vocês vão ver que vai dar bastante resultado. Um beijo e não se esqueçam de compartilhar e de curtir. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!